Uma coisa que ajuda muito a gente a trabalhar com esse senso desses erros grotescos é a gente justamente fazer atividades com as crianças que sejam equivalentes à nossa realidade. Muitas vezes a gente pega um livro já pronto ou vai fazer uma atividade que a gente quer usar um número alto e aí a gente diz, por exemplo, que o João foi no bar comprar 300 balas. Isso é uma coisa completamente inadequada, porque ninguém vai num bar comprar 300 balas. Se a gente quer usar o número 300, a gente precisa pensar numa outra coisa. Talvez em dinheiro, talvez em distância, em minutos, mas numa quantidade de balas é completamente inadequado. Então, se a gente vai falar de peso, tudo isso a gente precisa pensar. E uma criança que tem sensibilidade, que tem senso numérico, sensibilidade para lidar com os números, ela vai começar a perceber essas coisas e fazer essas relações. Não, peraí, isso aqui tem alguma coisa errada, não pode ser tanto assim. Ou não pode ser tão pouco. Então, a gente precisa prestar atenção nisso cada vez que a gente for criar um problema, cada vez que a gente for trabalhar com dinheiro, também é bacana a gente pegar situações reais, né? A gente vai fazer parcelas, tudo... A gente precisa trabalhar com valores reais, né? A gente vai falar da compra de um computador, a gente não vai falar em 200 reais, mas a gente vai falar em mais de mil. Então, usar dados da realidade é muito significativo e é muito importante para ajudar as crianças nesse sentido de perceber esses erros. E aí